Ó, no 3, 2, 1, relaxa tudo, relaxa totalmente, você vai perceber que esse rapaz que tá aqui atrás de você, quando você abriu os olhos, ele vai ser seu avô, é o seu avô, ele não vai ser o pai, você não sabe quem é seu pai, mas é seu avô, você quer ver seu avô? Ele vai tá aqui atrás de você, tá bom? Eu vou contar de 3 até 1 e seu avô vai tá aqui atrás de você, ele vem pra te dar um abraço e pra te deixar mais forte e mais alegre, 3, 2, 1, olha quem tá aqui atrás Quem que é ele? O avô! Mas como que ele chama? Mas não é seu pai? Olha bem pra ele, quem que é ele? É seu avô, tá? Dá um abraço no avô então, pergunta se ele tá bem, tá tudo legal? Não, não. Isso, então volta aqui, fala que é o avô. Tá, avô! Agora, 3, 2, 1, tu, dorme novamente. Aqui, você não conhece mais ninguém que tá aqui, vai ser tudo pessoa diferente, estranha, que você nunca viu na vida. Por mais que você tente buscar... Pode perguntar aí quem é? Pode perguntar, mas mesmo ele falando, você não vai saber quem que é. Pode falar o nome, que vai ser tudo pessoas estranhas a partir de agora, e você vai falar, nossa, mas quem que é essa pessoa? 3, 2, 1, tu, abre os olhos, olha quem tá aqui, te vendo? Aí, Manu! Quem é eu? Quem é que sou essa pessoa? Oi? Quem que sou eu? Quem que é? Cadê a Lavine? Conhece ele? Conhece ele daqui? Quem que é? Mas fala o nome, quem que sou eu? Quem que sou eu? E a minha? É sua avó lá, ó. Sua avó e sua outra avó. E eu aqui, ó. Quem é eu? Olha lá o Vardão, Manu. Tá dando. Ó o Vardão. Vardão. Vai lá dar um abraço no Vardão. Você é sua prima. Você sabe? Vardão. Você é sua prima. Vai dar um abraço no Vardão. Quem é esse aqui? Não sei. Não é o Paz? Não. Não é? Quem é aquela dali, Manu? Aqui é eu, sou sua mãe. Não é? Sou sim. Sou sua mãe. Não é, mano. Vem dar um abraço na mãe. Sou. Sou. Agora, ela bebe coca-cola? Sim. Ela bebe coca? Então, peraí. 3, 2, 1, 1. Durma, relaxa. Eu vou mostrar aqui pro pessoal. Olha o que tem nesse copo. Mostra aí. Olha o que tem dentro do copo. Não. Nada. Atende. Olha isso. Filma, filma aí, velho. Filmei, caramba. Isso aí vai pro YouTube, Vê. Agora, Manu, você vai perceber que quanto... Você gosta de coca-cola? É gostoso? Uhum. Isso aí pode tirar também, Vandressa. Ela bebeu muita coca. Você vai perceber... Olha o que você vê aqui. Você vai perceber que agora eu vou colocar nesse copo com uma coca bem gelada, com um monte de gás, cheio de gelo. Eu vou dar pra você e você vai beber, você vai achar muito gostoso. No 3, 2, 1. Pode abrir os olhos. Ah, e outra coisa. Quando você olha pra mim, dá muita sede. Tá com sede? Toma uma coca. Vai. Vem. Eita. O que que tem aí? Coca? Coca? Tá gelada? Coca tá gelada? Agora, olha que interessante isso aqui. Toma um pouco pra você ver. Olha que legal. 3, 2, 1. Relaxando totalmente. A partir de agora, você não vai mais querer tomar coca-cola. Porque coca-cola faz mal pra sua saúde. Ela tem muito açúcar. E você não quer mais. Você quer ter uma saúde saudável. Não quer? Você vai perceber que toda vez que você tentar tomar coca-cola, vai dar uma ânsia. Pode deixar aberto lá. Vai dar uma ânsia. E você não vai mais querer tomar coca-cola. Você vai trocar pra um suco, pra uma água. Você vai sentir muito melhor. Vou fumar sozinha, Jota. Vou fumar sozinha. Espera que a gente já vai. Você não vai conseguir tomar nem refrigerante nenhum. Tem refrigerante aí? Tem. Aguenta a mão aí, que o tio já bora. Ah, ela quis pôr. Pega aí. Uma fome? Vamos pôr. Ela bebe refrigerante, né? Pega o óleo. Tá. Vai nada. Ela desce. Ela desperta. Vai nada, dona Sandra. Não vai. Não vai cair, não. Pode continuar aí. Ela já desce. Ela desce um monte de vez sentadinha. Ela gosta de maçã? É abacaxi. É abacaxi, né? Agora, você vai perceber que você nunca vai querer tomar refrigerante, porque isso que faz mal. E toda vez que você tentar tomar, você vai sentir muito melhor. Minha mão tá doendo. Vai logo, quero beber garrafo mal. Dá pra você aí, ó. Filma aí, amor. E você vai perceber que quando você tentar tomar refrigerante, vai estar muito ruim. E você não vai querer mais saber disso, que é um gosto muito amargo, ruim. E se você tentar, vai dar ânsia em você. 3, 2, 1, toma a corda. Quer refrigerante? Tenta tomar, você vê. Sente o gosto amargo. Dá uma ânsia. Ô, louco! Tá gostoso? Não? É ruim? É muito ruim? É, mano. Você não quer mais? Tenta tomar um gole. Tenta mais 70, mas você dá. E isso vai ficando ruim na boca daquele amargo. Tá sentindo? Não quer mais? Controla. Agora, a ânsia passou. Só que aquela vontade de uma refrigerante, nunca mais você vai ter, tá? Toda vez que ela tiver alguma coisa assim, querendo tomar, faz assim no dedo, ó. Você vai sentir a ânsia, a ânsia aumenta 10 vezes. Pensa em tomar refrigerante. Estrela o dedo. Ela não se avém em volta aqui no lojo. A partir de agora você não vai tomar mais refrigerante. Mas a âncora é muito importante, se ela não usar a volta. Agora, quem que ela queria ver, né? Ruivinha de Marte. Ruivinha de Marte e... Não ficará bem. Calma aí, calma. Ela vai ter que transformar todo mundo em personagem. Ruivinha de Marte e quem mais? E o rapaz, entendeu? Pode. Ruivinha de Marte. 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 até 1, você vai imitar a galinha pintadinha e sem vergonha, você vai começar a pular aqui igual uma galinha pintadinha, 3, 2, 1, volta, vai aumentar essa vontade, pode ir, pode ir, você não tem vergonha de nada. Não! 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 Aí você relaxa a mão e aumenta mais ainda, tá a vontade de imitar a galinha pintadinha. Não! 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 Olha quem que veio aqui ver você fazer você imitando a galinha pintadinha, a Ruivinha de Marte, ela está ali filmando você, ela é a Ruivinha, olha, o Grês 2 1, olha lá quem está ali filmando. Ruivinha de Marte, vai lá abraça ela, Ruivinha de Marte, tudo bem, linda, tudo bem? Ela vem lá de Marte, meu ser, para pegar a gelo, dá um abraço nela, dá um abraço nela, tchau, Ruivinha de Marte, sabe quem está ali também? O Mickey está sentado com o chapéu de branco ali, ele veio te ver, 3, 2, 1, olha lá quem está lá. Mickey! Olha o quarto Donald, olha o quarto Donald. Ai eu tô jogando, meu amor, seu Madruga está aqui para mim. Ai eu tô jogando, seu Madruga, seu Madruga, seu Madruga. Olha o Chaves lá. Manu, agora fecha os olhos Você vai esquecer totalmente seu nome A partir de agora você vai te chamar Chiquinha Quem te chamar de outro nome Você não vai aceitar, você vai ficar muito brava Porque a partir de agora você chama Chiquinha E esse é seu nome de batismo Você esqueceu totalmente Não tem mais Manu A partir de agora seu nome é Chiquinha Tem dois, um, um Chiquinha Manu Qual que é seu nome inteiro Chiquinha Mas seu nome inteiro Chiquinha Chiquinha Chiquinha, Vitória Chiquinha, Vitória Manu Né, eu sou Chiquinha 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 Chiquinha